Olá, tudo bem? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Raspberry Pi Primeiros Passos. Hoje nós vamos falar sobre programação, vamos começar a programar o Raspberry. Já vamos dar início à linguagem Python. É isso mesmo, vamos lá, vem comigo! Nas aulas anteriores dessa série eu expliquei o como instalar o Raspberry e inclusive o como acessar remotamente o Raspberry através de um computador. Por isso que eu estou aqui num outro computador com a tela exatamente do Raspberry aqui. O Raspberry apenas está conectado na tomada aqui, na sua fonte, mais nada. Ele está sim conectado no Wi-Fi, assim como esse computador também está conectado no mesmo Wi-Fi. Então veja, aqui na tela eu estou acessando através do VNC Viewer, aqui no endereço dele, estou acessando a tela tal qual do Raspberry. Tá bom? Então se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá, tem o link aqui em cima para você acessar a primeira aula e seguir toda a sequência. Assiste tudo que de repente você vai pegar mais alguns detalhes importantes aí. E hoje nós vamos dar início à programação do Raspberry. Vamos entrar já em alguns conceitos de programação em Python. Eu estou escolhendo a linguagem Python por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque o Python já vem instalado aqui no Raspbian. Então se você me acompanhou até agora, você já instalou o Raspbian e já tem ali o Python instalado junto, veio junto com o Raspbian. Olha, se você vier aqui em desenvolvimento no menu, veja que aqui embaixo você já tem, inclusive, duas versões do Python. O Python 3, que é atual, e uma versão anterior, o Python 2, por compatibilidade. Caso você tenha um programa antigo, nessa outra versão você pode rodar aí. Mas, se você está começando a aprender a linguagem, já vamos direto para o Python 3 aqui, porque não tem necessidade de passar pelo 2. Então veja, já está instalado. Outro motivo é porque essa é uma linguagem que está se tornando muito popular, já se utiliza em muitas aplicações. E também, por conta de que é uma linguagem simples para a gente aprender. Então, para dar os primeiros passos em programação, em logística de programação, eu indico o Python. Tá bom? Então, com o Python a gente já vai iniciar a programação do Raspbian. E com ele também a gente vai fazer uso das GPIOs, ou seja, das entradas e saídas aqui do Raspbian. Ou seja, é ali que a gente vai poder conectar circuitos eletrônicos, controlar circuitos, como também conectar sensores, para a gente poder ampliar o nosso uso do Raspbian. Vamos lá, então vamos começar com o Python. O foco nessa série não é se aprofundar em programação Python. Futuramente teremos uma série exclusiva de programação Python, mas por enquanto estamos apenas dando um início. Então, vamos lá, vamos entrar aqui em Python 3 Idle. Idle é o programa do Python para que a gente possa interagir com o desenvolvimento, ou seja, para que a gente possa fazer os nossos programas. Então, entenda que internamente nós temos o interpretador Python já instalado e esse Idle é o programa que nos ajuda a fazer programas. O programa que nós vamos criar aqui será interpretado pelo Python aqui, que transforma o meu programa em linguagem de máquina e roda esse programa no computador. Então, é interessante isso, que a linguagem Python não é a linguagem que o processador lá dentro vai entender. O Python vai entender o que nós vamos escrever, vai interpretar isso e vai executar lá no computador. Eu estou mostrando o computador aqui, mas é aqui, tá pessoal? É o processador aqui do Raspberry que a gente vai executar. Então, vamos lá. Essa aqui é a tela de linha de comando. Além de poder escrever programas, como eu já vou explicar daqui a pouco, nós já podemos executar comandos que podemos colocar no programa, mas aqui a gente já pode testar esses comandos diretamente. Depois a gente coloca esses comandos no programa, formando o programa. Então, por exemplo, eu quero executar um comando para que o Python escreva alguma coisa na tela. Esse comando é o comando print. É um dos comandos que a gente já vai aprender hoje. Todo comando no Python precisa estar entre parênteses. Então, eu coloco print, abre e fecha parênteses. Olha lá. Dentro dos parênteses, eu preciso dar parâmetros para o comando. Ou seja, eu preciso dizer para o comando como que eu quero que ele seja executado. Alguns comandos não precisam de parâmetro nenhum. Eu simplesmente coloco dessa forma. Abre e fecha parênteses e executo. Mas, no caso do print, eu preciso dizer o que ele vai escrever. Pelo menos um parâmetro ele precisa. Então, eu vou colocar aqui. Por exemplo, eu quero que ele escreva um número. 10. Dou um enter. Olha lá embaixo, azul. Ele escreveu 10. Agora, eu quero escrever um texto. Não quero escrever um número. Então, eu venho aqui, o mesmo comando print, entre parênteses. Só que, como é um texto, não é mais um número, eu vou colocar entre aspas. Tudo o que eu coloco entre aspas é um texto. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, olá mundo. Fecho parênteses. Olha lá. Dou um enter. Olá mundo. Estou usando print, passando apenas um parâmetro. Esse comando print permite vários parâmetros. Cada parâmetro que eu passo é algo a mais que ele vai escrever na tela. Então, em vez de ficar colocando vários prints, eu poderia economizar os meus comandos dessa forma. Eu coloco print entre parênteses e entre aspas. Eu coloco aqui, por exemplo, olá mundo. E eu quero um outro texto aqui na frente. Então, eu coloco vírgula. Coloco um outro texto, por exemplo, seja bem-vindo. Veja. Ele marcou aqui em cinza. Eu já poderia dar o enter e executar. Mas eu só vou tirar esse cinza para facilitar a visualização. Olha lá. Print. Olá mundo. Seja bem-vindo. Então, eu dou o enter. Ele escreveu as duas coisas. Poderia colocar outros parâmetros. Quantos eu quero que ele vá escrever todos esses valores na tela. Então, esse é um comando print que eu executei via Python. Mas agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Para que a gente comece a entender a interação que o computador pode ter, que o programa pode ter com alguém, com alguma coisa. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós queremos que o computador pergunte alguma coisa. Que o Python pergunte alguma coisa. E a pessoa que está usando o programa que nós vamos fazer, ela vai responder. Por exemplo, eu vou colocar aqui input. Esse é outro comando. Comando input. O comando print simplesmente escreveu alguma coisa na tela. Já o comando input, eu também vou colocar entre parênteses, como todo comando. E aqui eu vou colocar um texto que será mostrado na tela solicitando alguma coisa para a pessoa. Então, eu venho aqui, coloco entre parênteses e eu coloco informe o seu nome. Entre aspas, dou um enter. Então, veja, ele escreveu informe o seu nome, mas ele está ali com o cursor na frente esperando que eu digite o meu nome. Vou colocar aqui Flávio. E dou um enter. Ele recebeu o meu nome. Então, dessa forma, eu mandei uma informação para o Python. E eu posso fazer com que o Python guarde essa informação para que seja usada no meu programa. Então, veja, até agora a gente já aprendeu dois comandos. Para ele mostrar algo na tela, que é o print. E para ele perguntar alguma coisa para as pessoas. O input. Vamos agora para uma terceira novidade, que é a variável. Ou seja, eu quero guardar aquele valor na memória. Então, como que eu guardo uma informação na memória do computador, na memória do Raspberry? Utilizando variáveis. Então, a variável o que é? É um espaço da memória que nós vamos reservar para o nosso programa. Vamos dar um nome a esse espaço da memória para que a gente possa identificar e acessar esse espaço quando a gente quiser. E ali dentro a gente pode guardar a informação que a gente quer. Como que a gente cria uma variável no Python? Eu coloco o nome que eu quero dar para a variável, que será o identificador dela. Como se fosse uma caixa postal, onde eu tenho o endereço, o número dessa caixa postal. O nome da variável é a mesma coisa. O nome da variável é o número da caixa postal. E ali dentro a gente pode guardar alguma coisa. Então, vamos lá. Eu quero criar uma variável que eu vou chamar de nome. Digito o nome da variável, dou um espaço e coloco um igual. Ou seja, com esse igual, o Python sabe que o que eu colocar agora na frente será a informação que irá guardar nessa variável. Então, se eu colocar aqui entre aspas o meu nome Flávio, dou um enter, foi para dentro lá dessa caixa postal chamada nome, foi para dentro o valor Flávio. Essa caixinha, então, que eu tenho ali dentro, o valor Flávio, está lá na memória do Raspberry. Agora, sempre que eu quiser acessar essa variável, eu utilizo o nome da variável. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e faço um print nome. Veja, em vez de colocar um valor, em vez de colocar um texto, eu já estou colocando uma variável. Olha lá. Print nome. Está vendo? Ou seja, o que eu estou imprimindo aqui? O valor que está lá dentro da variável. Lá dentro da memória. Olha só. Com isso, você já está controlando a memória do Raspberry. Eu fui lá no espaço da memória. A gente não precisa saber exatamente qual o espaço é. Mas sim, como a gente deu um nome para esse espaço, a gente precisa lembrar desse nome. Inclusive, o nome da variável é nome. Poderia colocar aqui uma outra variável. Por exemplo, idade. E vou colocar aqui 30 anos. Olha lá. Enter. Coloquei o valor 30 lá dentro de um espaço da memória que se chama idade. Vamos ver o que tem dentro da variável idade. Então, eu dou um print. Olha lá. Idade e entre. 30. Agora, eu posso até colocar aqui print. Veja que legal. Print. Vou colocar aqui nome, vírgula, um outro parâmetro de print. Vou colocar aqui tem. Então, coloquei a variável nome. Segundo parâmetro, eu coloquei um texto com o texto tem. Terceiro parâmetro, eu vou colocar idade. E quarto parâmetro, eu vou colocar anos. Fecho parênteses. Olha lá. Está vendo? Entre parênteses e dou um enter. Flávio tem 30 anos. Ou seja, mentira completa aqui. O que eu acabei de... O que o Python está dizendo. Mas, enfim. Temos o uso do print. Temos o uso da variável. Agora, finalizando a aula de hoje, a gente vai poder entender que eu posso pegar aquele comando input e o que a pessoa informar será guardada numa variável. Olha lá. Então, eu venho aqui e coloco o nome. É igual. Em vez de colocar aqui um texto, eu vou colocar input. E o que eu quero que seja escrito na tela? Digite o seu nome. Vou colocar só aqui um dois pontos, um espaço. Quer ver como vai ficar? Olha lá. Digite o seu nome. Agora, eu vou colocar Flávio. Ok? Ou, inclusive, já tinha digitado. Vamos repetir. Vou colocar nome, input. Digite o seu nome. E aqui, eu vou colocar... Em vez de Flávio, eu vou colocar Jorge. Guardou lá alguma coisa. Vamos ver o que ele guardou? Vamos no print. Nome. Olha lá. Jorge. Então, veja. Sempre que eu coloco alguma coisa na variável, se ela já existia com alguma outra informação, essa informação foi apagada. Ok? A variável não guarda mais de uma informação ao mesmo tempo. Ela guarda apenas uma informação. Então, eu tinha lá a informação Flávio na variável nome. Depois, eu executei esse novo input. Informei Jorge. Guardei Jorge lá dentro. Apaguei o que eu tinha. O Flávio foi apagado e ficou o Jorge, que é o que eu tenho agora aqui. Ok? É legal que você treine aí. Faça esses testes aqui que eu estou mostrando para você treinar. Só que o que você já deve ter percebido também é que, nossa, que chato, né? Que é esse comando, que cada vez que eu tenho que dar um comando, eu tenho que digitar todo ele de novo. Precisei repetir o comando, digitei tudo de novo. Bom, é aqui que entra o ambiente onde eu vou criar o programa, guardar esse programa para poder executar ele sempre que eu quiser. Olha, até agora eu estou só na linha de comando. Estou só testando comandos. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos vir aqui em File. Vamos vir aqui em New File. Ou seja, vamos criar um novo programa em Python. Está vendo aqui essa tela branca? Até parece com o Idle aqui, né? Do Python. Mas não, não é o Idle. Nós temos aqui em cima, esse aqui é um editor de texto que eu posso escrever como se fosse aqui um Word. Eu vou escrever o que eu quero para depois salvar isso e mandar o Python executar o programa todo de uma vez. Vamos lá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nome igual input, exatamente como tínhamos colocado lá. Digite o seu nome, certo? Olha lá, igualzinho, sem nenhuma diferença. Só que ele ainda não executou. Estamos apenas escrevendo o programa. Próximo comando que eu quero, eu quero perguntar a idade. Idade igual, ou melhor, vamos colocar assim, o ano. Ano é igual, input, digite o ano em que você nasceu. Ok? Até agora não executei nada, estou só programando. Depois que ele executar, que ele terá já duas variáveis com o conteúdo que foi informado, vamos mostrar isso na tela. Print. Vamos colocar assim. Vamos colocar nome. Nasceu em ano. Ok? Vamos salvar agora? Vou salvar como qualquer arquivo. Olha lá, salvar como. Vou dar um nome aqui. Primeiro programa. Salvo. Ele salvou o meu primeiro programa.py. Ok? Um arquivo de programação em Python é um arquivo com a estação py. Vamos executar? Então, aqui mesmo, em run, eu tenho esse run module aqui. F5. Clico aqui. Voltando aqui para o interpretador. Olha lá. Restart. Ele está dizendo que ele está iniciando esse programa aqui, que é aquele que a gente acabou de editar. E aqui, veja, ele está perguntando qual é o meu nome. Flávio. Digite o ano em que você nasceu. 1990. Olha lá. Flávio nasceu em 1990. E cada vez que eu quiser executar novamente o programa, eu volto aqui no programa, dou um F5 e ele executa novamente. Veja. Restart. Aí ele está executando. Aí eu posso colocar aqui de novo outros dados. O meu nome é Jorge e eu nasci em 1970. Olha lá. Jorge nasceu em 1970. Tá bom? Então é isso. Treinei bastante. Exercite é a única forma da gente aprender programação. Então essa aula foi só para dar uma introdução ao Python, utilizando comando print, comando input e começando a entender o que é variável. Na próxima aula a gente já entra em mais alguns detalhes aqui em Python. Beleza? Muito obrigado então pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto